Eu acho que o chat deu uma diminuída a movimentação Desde que eu virei um streamer de Valorant E aí, rapaziada, o que vocês querem que eu jogue em mid? Pode escolher aí, qualquer coisa Por que cada um fala um herói diferente? Por que vocês não falam todos os mesmos heróis? Mal fight, mano, vou jogar difícil Tô sentindo o cheirinho de Fizz, que o Fizz vai rompar Eu acho que o Fizz na minha mão vai ser Pog Não, ele não vai loucar com a seu pé contra o Billy Fizz Que dia vai ter mais duro com o Gild? Sei lá, acho que eu vou jogar umas três partidas e vou ficar sem vontade de jogar logo Bora Ué, aqui não é a live do Manachaco Já foi um dia Jogou a TV ainda não Me dá umas dicas de medo pra perder o medo de jogar a ranked Cara, não tem que ter medo não, cachorro, é só jogar Ó, tem uma dica Tá vendo a trinket? Vamos a trinket Matchup? Não tem na matchup que você tá jogando contra Acerta o farm Puxa e anda Puxa e anda Puxa e pega a visão Puxa e anda BG, acabou Joga e joga Tô no meu pico de concentração Rulei e farmei Aquele eu tenho que livrar Coisa e muito grande Nível 3 a minha tia que começa a virar Nível 4 eu solo ela Eu acho Ela vai upar a 4 agora e vai guardar Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes E errei o E Abraço Vou dar B e guardar no final do recalco Pra ter mais tempo de guard E pegar a visão do Reaver 1, 2, 3 Wardei DG Acabou Tô especado Vou fazer protobelt antes de fazer o Elite Base Não sei também, eu gosto do item Ele joga as pedrinhas, tá ligado? Ó, esses caras aqui são criminosos, ó Detetive e Docinho, velho Matar mil vezes no bot Tô ganhando em farm da Cassiopeia Só fiz a mid e dali Ela tem Flash e Exaust Na real Talvez ela tenha gasto em Ignite Eu não lembro Boa, Double Kill do pai E o cara vai perder muita Wave Porque ele deixou o Wave do Ninho de cagado Se eu tá nível 3 e acertar, eu mato ela Eu tenho Flash, vou ter Ignite E muita Gameplay Uma parada que eu posso fazer é que Como nessa minha champion ela tem Exaust Na hora que eu tá e eu for reto Ela vai virar e tentar dar Exaust Então eu ultro, vou pra cima e dou um Chesky dele pra trás Aí eu baito ele e depois dou um Chesky Eu vou bugar o cérebro dele, tá ligado? E já vou mostrar quem manda já Ué, tá louco? Tem um Lecinha ali no Trolles Ué, cadê ele? Ué, não tá aqui? Ih, falou Vou matar o Pedregulho Aquele abraço Já rouba o Farm do seu Top E dá Recal Chesky Movimentação avançada Tô aproveitando a vantagem que eu tenho o Mid Pra pegar a pressão infinita Mid E dar Roaming E botar no Chesky dos caras Uns vão dizer Pimp Job Eu vou dizer Pimp da Hard Ó, tá todo mundo bot O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Puxar e dar, se bem que eu não tenho ult, né? Ó, ele disse que é de aprontação O que eu vou fazer? Vou ir com ela Ó lá, ela já aprontou já GG Play show Oh my God Olha o que ele disse Play Olha o movimento Tá bom, bom, bom Eita, trolei Mano, eu vou dar o E aqui Porque quem não deve não tem Ó, desviou Desviou mais um Bire em Pelé Olha como ele vai Olha o que ele move Oh my God É Pim Pimenta Oh my God Não, é Faker Será que ele tá aqui? Será que ele é aventureiro? Não, ele não é aventureiro Ele é um tremendo De um peidorreiro Vou ir procurar outro cara Pra matar Ele tá aqui Se ele não tá ali Ele tá aqui Se ele tá aqui Eu vou matar ele Por quê? Porque eu sou Pimp Jones Olha ele aqui, olha ele aqui Se tiver eu tenho Olha ele ali Unlucky Falou, velho Trolei Ai Ah Tentei puxar pro coleguinha Velho Eita De seu lado Lily Roaming Vou ajudar o colega A ult foi só pelo conteúdo Mas é a gameplay elevada Como sempre Olha o crime Olha o crime Oh my God Elise You gonna go to the J.O. Oh my God Exhaust Faker Pink Oh my God Division Nice Isso Já tu arde mesmo Quem manda aqui sou eu Perdi uma brick Mas eu botei o Lee Pra correr O Orp Mano, Brasília é o farm Rapaziada Agora o que eu vou fazer Eu vou dar a volta Pegar o Lee Se eu não pegar o Lee O que eu vou pegar? A Cassiopeia Porque ela vai tá no Brobus Olha lá Vou pegar a Cassiopeia 3, 2, 1 Cassiopeia Ando aqui Aposto que tem o Lee ali Vamos ver Olha ele aqui Ando aqui Que azar dele, hein Eita Cassiopeia terminou O XQ dele, velho Corre O cara mandou bem ali Brickizada 2 Mas abriu o mapa Acende ele Vai No frito 1, 1, 1, 1 Mano, você tá me dando Tá salvo, irmão Você está salvo Nice Você e minha conta de luz Está os dois salvo Liga a lente Da face Check Eu tô fitado Duvido Eu duvido Ah, oh my god Unlucky Brinquei, brinquei, brinquei E olha assim Criminoso Eu dele Eu vou soltar a farpa Construtiva Mas eu bem doido Rapaziada Tá louca Tá louca, tá louca Pode ir embora Vai embora Ah, é? Ah, tem que bite out Do amigão ali Vou de conteúdo É over, é over Mas se é pra dar merda Bot, eu vou junto Oh my god Eita, o cara foi Que doido E vai chegar um Malfitrolhos E fala Abraço E morreu Corre Run Eita Eita Ué, o cara tem Cornômetro de novo Ih, morreu Abraço Tô valendo muita grana O over não compensa Mata a alma E é envenena Eu falo Pra que dar over Pra que Why 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 you gotta over Não, you gotta not over Vou expletar O Fizz depois que dá merda no mid Expletar Ele é um assassino Assassino Passou dos 15 min Side Na real, se cair a torre Você já pode inverter Ou o top Eu me inverte Fica a build Cara, a build é pra dar dano Não tenho o que explicar não O C.P. vai trollar Já senti Olha lá o Jim Olha lá o Jim Como ele vai Ainda pode ter cara ali Oh my god Tô trolando Tô trolando Tô trolando Vou morrer Não vou não Já vou fazer a marotagem Torcer pra não ter o hard E é isso Ah, velho Qual que é a graça disso? Sério O cara fez zonas contra o Fizz Eu não mato mais ele Unlucky Counterado Counterado O cara usou o QI Porque o cara não usou de QI na lane Ele usou pra buildar Bom, já vou de assalto Porque eu sou desses, né? Vou levar uma torre sem assaltar A galinha do coleguinha E olha ele aqui Oh, desviou Oh, desviou Olha o Trapin Boa E mata o Aave Tem que ter ciência Que o Aave Mano, a sua Aave tem que sempre morrer Pra torre dos caras Tá ligado? Abraço Vou dar over? Não vou dar over Porque eu tenho QI Eu tô fidado Se eu der over eu vou morrer E que eu vou fazer zonas Pra que zonas? Pra ficar vivo Pogchimp CG acabou Pimp Midi É real Live de idade, cara? Pogchimp? Ou Resident Slipper? A galera perguntando Pimp, manda a playlist Manda a playlist Irmão, a playlist é secreta Só ouve na live do Pimp Uns vão me chamar de desumilde Mas eu vou chamar de Dato especial Live boa Com música boa Que é um segredo Pra população brasileira E aí, beleza, mano? Eita, rola Ah, roubou minha kill, né, velho? Que bonito Olha como ele vai Pimp Pimenta na velocidade Já viu a presa Uhul Abraço Não tá não Já tem mais Ué, o cara flechou No meu E Pog é descer, velho Nice reflexo Dança, dança Mano, eu duvido Ela pisar Mano, sério Pichou a wave Pegou pressão Eita, GG 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 pimpimenta Vai embora Oh my god Joga fácil Tô rico Eita, trolei Foda-se, ninguém viu Fiz top farm GG Consolava o pedregulho Será que ele tem ciência do dano Que eu dou nele? Ok, mano Beleza? Eita, trolei Eu não sei quem foi pior Eu errando É ou ele trolando Minha vontade De fazer uma loucura aqui GG, partiu GG GG, GG GG, não consigo andar Nossa, Tariq Monstro 10 e 0 Tariq salvou KDA Ah, ia fazer 6 gotas Apenas estacariam o choro GG Minha gente, disseram que você parece o coelho Bater formiga Já disseram, mano Só que eu sou contra Esse negócio aí de matar animal Matar inseto Isso é a favor da natureza Deixa o like e compartilha aí Se isso vira vídeo Abraço Antes que o canal do YouTube falhe Falha Fale Porque não tem lá Falta um subscribe Pra bater 1-8-0-0 Posta valorante no YouTube Posta It's a lovely 18-8-8 Muito obrigado Seja bem-vindo Ou bem-vinda Tchau 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 Tchau